Salve galera do Gold de volta, aqui é o John, estou trazendo mais um pack da série Razer para vocês Dessa vez a arma escolhida foi a L11, deu um pouco de trabalho para fazer, eu editei umas duas versões e não gostei Essa foi a que mais me agradou, espero que vocês gostem Ela está disponível para L11 Gold, L11 eSports e L11 SE, além da L11 padrão mesmo Então galera, eu gosto de pedir atenção para o download, porque se você já tiver algum pack Razer, você vai baixar do link que diz Se já tem algum pack Razer, se você não tem nenhum pack Razer meu, você baixa do link, não tem nenhum pack Razer Isto é porque, para quem nunca instalou nenhum pack Razer meu, e vai instalar o primeiro da L11, não vai mudar o scope da Auge E se alguém já tem a Auge, por exemplo, tem que baixar do pack que diz que já tem alguma arma da série Razer Porque assim não dá conflito os scope, entendeu? Então não há problema algum se você baixar errado, mas acontece que pode ficar sem o scope, o pack não vai ficar completo Então se você já tem algum pack meu da Razer, você baixa do link que diz, já tem algum pack Razer Se você não tem nenhum pack Razer meu, você baixa do link, não tem pack Razer Espero que vocês tenham gostado pessoal Continuem comentando quais devem ser as armas que eu devo editar Quando vocês se cansarem dessa Razer, comenta aí Parte para outra coisa, essa Razer já deu Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha Fortalece aí, é isso aí, falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mãe, Mãe.